Olá, o meu nome é Rui Gabriel e sou o fundador do projeto do GAS, do Grupo de Ação Social da Tribo. E quero esclarecer um bocadinho, falar um bocadinho do que é o GAS, qual é a ideia, qual é a filosofia do GAS e um bocadinho sobre o projeto que temos agora em momentos nas mãos para alimentar as tantas crianças da escolinha de Maçangulo, no norte de Moçambique. Então o GAS não é uma associação, não é uma organização não governamental, não é uma empresa, não é uma instituição. O GAS é só um grupo de amigos que se juntaram porque decidiram dedicar uma parte do seu tempo e dos seus recursos à ação social e a ajudar outras pessoas. É basicamente isso. Então o que nós fazemos é uma coisa muito interessante. Dentro da nossa filosofia está a experiência. Enviar dinheiro tem benefícios, claro, é fantástico podermos enviar dinheiro onde ele faz falta. Fazemos ações em Portugal e no estrangeiro. Mas mais importante do que isso, ou dinheiro ou recursos, é nós podermos participar na experiência. Fazermos a viagem, estarmos nos sítios, conhecer as pessoas e participar da experiência. E essa é a filosofia do GAS. Por isso, quando fazemos uma ação social aqui em Portugal, por exemplo, remodelámos a casa das crianças do aconchego, comprámos as prendas de Natal dessas crianças agora já no último Natal. Fomos fazer as compras, fomos lá entregar as coisas, estar com as crianças, estar com as educadoras e sentir qual é a realidade que se vive ali. Quando decidimos começar a apoiar a Guiné, há muitas instituições lá que precisam de muita ajuda, então decidimos ir lá. Organizámos caravanas com carros, levámos mais de 25 viaturas e 7 ambulâncias. Atravessámos o deserto, o Saara e a Mauritânia, o Senegal, para chegar à Guiné. E depois, na Guiné, fizemos muitos milhares de quilómetros dentro da Guiné, para conhecer as realidades. Onde íamos entregar os carros que nós levámos, como donativos, assim como todo o material que levámos conosco, nos carros carregados. Material de ajuda humanitária. E, claro, fomos nós, cada pessoa, cada participante, paga o seu próprio bilhete, paga as suas próprias despesas, de forma que todos os donativos, todo o dinheiro recolhido e todos os recursos recolhidos, são entregues no local. 100% dos recursos são entregues no local. Então, nós fizemos a viagem à Guiné, envolveu um total de cerca de 60 pessoas no caminho, em 3 missões que foram feitas. e a viagem de volta é por avião, porque os carros ficam lá. Então, as viagens de avião foram pagas por cada pessoa, os carros foram pagos por cada pessoa, as peças dos automóveis, a comida, a água, todas as despesas que tivemos pelo caminho, cada pessoa pagou o seu. De forma que entregámos tudo, exatamente 100% das coisas que nos foram entregues, para serem entregues lá. Quando decidimos apoiar o orfanato no Benin, através de um amigo, o Benito Garcia, que iniciou esse processo, antes de começarmos a enviar para lá dinheiro, nós fomos lá. Fomos 4 de nós, fomos ao Benin, estivemos com a Sra. Judite, que é a senhora responsável pelo orfanato, vimos as crianças, conhecemos as crianças pelo nome, conhecemos os educadores que lá estão, os voluntários que lá trabalham, vimos as condições em que as crianças estão e as condições em que operam, e decidimos apoiar. Começámos a recolher donativos e arranjar padrinhos, 200 euros por criança e por ano, e esse dinheiro está a ser enviado para o Benin, e nós temos um relatório de tudo o que é gasto lá, então não é que o gás precise de alguma estrutura, ou precise de pagar salários, ou de pagar gasolina, ou de pagar transportes, não é nada disso. Não temos nenhuma despesa, porque não é nenhuma instituição, e sempre que é preciso gastar dinheiro, cada um gasta o seu. Nós gostamos de proporcionar as experiências, mas cada pessoa que quer participar, obviamente, tem as suas próprias despesas. Agora, brevemente vamos a Moçambique, já estamos a angariar fundos para alimentar 70 crianças da escolinha em Moçangulo, no norte de Moçambique. Imaginem que são as crianças mais pobres identificadas na região, que é uma região extremamente pobre. E então, o meu amigo João Nascimento está de viagem para lá, vai viver lá, vai estar lá, é voluntário, vai estar lá, é missionário, e ele vai tomar conta desse projeto, e nós estamos a angariar fundos para ele levar, para colocar nas mãos e fazer as compras lá. Há um tempo atrás perguntaram-me se nós aceitávamos roupas ou comida. Não aceitávamos. Tem que ser dinheiro por uma razão muito simples. Porque, aceitando roupas e comidas aqui, vamos ter que as transportar para lá. Custa muito dinheiro o transporte das mercadorias. É muito caro. E então, acabámos por ter que angariar fundos para transportar os donativos que as pessoas tinham dado, o que é ridículo. Para isso, angariamos os fundos, levamos o dinheiro para lá, compramos os produtos que são precisos lá, localmente, e isso também ajuda a incentivar a economia local. Então, o mesmo dinheiro serve dois propósitos. Por um lado, estamos a alimentar as crianças, mas, por outro lado, também estamos a alimentar a economia local. E isso é o que nós fazemos quando enviamos o dinheiro. Quem vai levar o dinheiro? Vai levar o João, nascimento, que ele vai para lá em julho, e vou levar eu, que também vou. Então, nós levamos o dinheiro, e esse dinheiro é colocado nas mãos do João, ele vai gerir esse dinheiro. As suas despesas, as dele, ele não precisa desse dinheiro para nada, ele é autossuficiente, tem as suas próprias fontes de financiamento para poder viver lá. Todas as despesas que ele tem lá, já estão pagas. Há uma instituição e instituições que dão motivos para isso, para ajudar as pessoas, os voluntários que lá trabalham. Então, todo o dinheiro que nós damos, não é para pagar nada disso. É todo, 100% dele, é para ser entregue, para comprar a comida e para levar às famílias. Estamos a treinar voluntários lá, para uma vez por semana darem a volta nas aldeias e poderem dar uma espécie de um cabaz com comida, uma vez por semana, para as mães poderem alimentar os seus filhos. E, ao mesmo tempo, também dar educação a alimentar essas mães. Então, isto é o que faz o gás. Nós, como te disse, não somos uma instituição, nem somos uma organização sem fins lucrativos, não somos uma ONG, não somos uma IPSS, realmente não temos estrutura nenhuma e vamos nos manter assim, isso faz parte do nosso estilo. Somos só um grupo de amigos que está a servir de farol. Estamos a fazer muitas coisas boas, estamos a divertir-nos muito, estamos a fazer as viagens, a viver aventuras, pagas cada um do seu próprio bolso, mas estamos a mobilizar muitas pessoas. Sempre que vamos numa missão, trazemos fotos, trazemos vídeos e isso vai inspirar mais pessoas também a quererem colaborar e a quererem participar. Neste momento, temos pessoas a quererem participar no nosso projeto do gás, não só aqui de Portugal e de Espanha, mas já também nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Holanda, na Nova Zelândia, na Austrália, na Tailândia e na Noruega e penso que é só, assim de repente. Então, a nossa mensagem está a espalhar-se pelo mundo inteiro, o nosso estilo, a nossa forma de viver está a espalhar-se pelo mundo inteiro. Eu estou muito feliz por isso, porque eu vejo o gás a expandir-se, sem estrutura, sem presidentes, sem liderança, sem organização, a expandir-se pelo mundo inteiro e a fazer a diferença nas vidas de milhões e milhões e milhões de pessoas. Obrigado por estares aí, obrigado por apoiares, por partilhares a mensagem, por dares o teu donativo, por te envolveres em algumas das missões que tu queres participar e por fazer a diferença na tua vida, claro, e na vida das outras pessoas. Um grande abraço, fica bem e obrigado por estares aí. Obrigado por assistir.